Quando eu estava na audiência com Roberto Carlos, Roberto Carlos ficava exatamente assim, olhando para os advogados dele. Ali, os dois conversando. E eu sempre me lembrava da capa desse disco. Está vendo esse olhar dele aqui? O olhar, o advogado, Roberto, tal, isso aqui, tal. Ele de perfil, estava sentado de frente, então me lembrava dessa cena na casa dessa vendedora, dessa capa particularmente. E a minha vontade de ler era sair também, mas eu não podia atrapalhar aquilo tudo ali, enfim, não sabia exatamente quais seriam as consequências diante do juiz, promotor, advogados, né? Tive que ficar até o fim. O jornalista, escritor e professor Paulo César Araújo dedicou mais de 15 anos de estudo a uma obra literária, a história de uma pessoa. Durante esse período, fez centenas de entrevistas. Agora, com exclusividade, você vê uma pequena parte de uma conversa do Paulo com o músico Tim Maia, em 1992. Você lembra o dia que você conheceu o Roberto? Não, eu gostaria de esquecer, para nunca mais me lembrar. Não, Roberto, não. O livro Roberto Carlos em Detalhes, que foi lançado em dezembro de 2006, logo alcançou as listas dos mais vendidos. Roberto Carlos, aproveitando um artigo do Código Civil Brasileiro, que determinava que autores e editores deveriam ter permissão do biografado para publicar, ameaçou com processos. Paulo, onde você estava quando você soube que Roberto Carlos queria a sua prisão, que tinha uma multa de 500 mil reais por dia? Eu estava, sim, como estou aqui com você, dando uma entrevista para o jornal O Globo. O Globo me entrevistou numa tarde, no mesmo momento em que Roberto estava dando uma coletiva lá em Copacabana. Então, eu estava com o repórter, como estamos aqui agora, e toca o celular do repórter do Globo. Era o colega dele lá na coletiva, dizendo, olha, o Roberto acabou de dizer aqui agora que vai entrar na justiça, que esse autor se apropriou da história dele, que a história dele é um patrimônio, que invadiu a privacidade dele, que vai procurar a justiça e, dentro da lei, pedir a proibição do livro. Então, foi assim. O que passou na sua cabeça? Levei uma ducha de água fria. Uma coisa é você imaginar que isso possa acontecer. Outra coisa é você receber a notícia oficial. Agora é oficial. Roberto Carlos pronunciou. Enfim, foi duro. Um acordo entre os três envolvidos, o artista, a editora e o escritor, fez com que a obra fosse proibida de circular no primeiro semestre de 2007, repetindo o roteiro já conhecido por outros autores nacionais. Entre eles, Rui Castro, que escreveu a biografia do jogador de futebol Garrincha, e João Máximo, que contou a vida do músico Noel Rosa. Brasília, outubro de 2013. O grupo Procure Saber, formado por ícones da cultura brasileira, entre eles Caetano Veloso e Chico Buarque, foi a capital do país pedir pela manutenção dos vetos a biografias não autorizadas. Direto de Paris, o músico e escritor Chico Buarque contribuiu para o debate, dizendo que nunca tinha sido entrevistado por Paulo César Araújo. A resposta do baiano de Vitória da Conquista foi essa. Ainda em outubro de 2013, e depois de muito tempo sem se pronunciar, Roberto Carlos, em uma entrevista exclusiva à repórter Renata Vasconcelos, da TV Globo, apresentou seus pontos de vista sobre a polêmica. Tem que haver um equilíbrio e alguns ajustes para que essa lei não venha prejudicar nenhum lado nem outro. Nenhum lado do biografado, nem do biógrafo. O que você perdeu nesses quase 10 anos? Não chegou, perdeu, deixei de ganhar. O que você deixou de ganhar? Eu poderia estar, o tempo que eu gastei, por exemplo, reunindo-me com advogados, tendo que responder essas questões todas, enfim, eu poderia já estar produzindo outros temas, pesquisando outras fontes, enfim. Então, nesse sentido, isso me ocupou, né? Ocupou o tempo. Brasília, junho de 2015. Nove ministros do Supremo Tribunal Federal votaram-se os biógrafos e editores deveriam ou não pedir licença para biografados ou herdeiros antes da publicação. O resultado, por unanimidade, foi a liberação desse aval. Essa frase da relatora Carmen Lúcia sacramentou a decisão do STF. Não é proibindo, recolhendo obra, impedindo a sua circulação, enfim, calando-se, não apenas a palavra do outro, mas amordaçando-se a história que se consegue cumprir a Constituição. O que muda para um biógrafo depois do 10 de junho? Muda muita coisa. Eu até disse lá no dia que daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Eu disse lá no dia 10 de junho. Você imagina, Tiago, porque nós não podíamos sequer escolher um tema. Você não tinha liberdade de escolher um tema. Às vezes você sentava para conversar com o editor, vários biógrafos falaram isso, eles pensavam, eu quero biografar tal personagem. Não, cara, não faça isso. Muito difícil. Os herdeiros, olha, ele tem um filho que é complicado, escolha outro. Você imagina. Não é que você não podia publicar nem escrever, você não podia sequer pensar em pesquisar sobre um personagem. Mas isso também vai aumentar a nossa responsabilidade. Eu acho que o que está claro nessa decisão não é o liberou geral. Não é que você pode fazer do jeito que quiser, não. Você continua respondendo, você tem que ser responsável, porque se tiver calúnia, nada impede que o personagem, os seus herdeiros, vá à justiça para cobrar, para, enfim, exigir uma resposta em relação àquilo que foi publicado.